E a Associação Favos, que há muito tempo já desenvolve um trabalho muito importante aqui em nossa cidade, está organizando neste fim de semana o primeiro Leilão do Bem. E quem vai estar falando pra gente sobre esse assunto é a Glória Edna, que é a diretora de eventos lá da Associação Favos. Então, Glória, já está tudo organizado então para esse fim de semana o Leilão do Bem, é isso? Isso mesmo, estamos todos organizando, trabalhando para esse leilão acontecer, que é o nosso primeiro leilão. Então, tomara que dê certo, estamos aí na luta. Não é só o leilão, né? Você estava me contando também que vai ter um almoço, é isso? Vai ter um almoço, o almoço será servido a partir das 11 horas, vai ser cobrado apenas uma taxa de 10 reais, um almoço delicioso, esperando os convidados lá. E esse evento está sendo todo destinado à compra de um ônibus maior, é isso? É isso, isso mesmo. A gente está fazendo esse leilão para poder comprarmos o ônibus, que o nosso ônibus é de 24 lugares, o nosso paciente está indo em ônibus de linha, está muito ruim para eles, esse ônibus já foi até assaltado, então a gente precisa sujeitar para eles essa viagem, pelo menos a viagem ser um pouco melhor, que eles merecem. Estavam contando também que não é só esse evento que vocês estão organizando para estar destinado à compra desse ônibus, terão outros também, já teve outros passados, é isso? É, teve o show de prêmios, que a gente não pôde realizar, porque não vendeu o que a gente esperava, né? Então agora a gente adiou, pediu desculpa à população, peço mais uma vez, a gente adiou para o dia 20 agora de dezembro, se Deus quiser vai acontecer, né? E a renda, toda a renda desse leilão e do show de prêmios é para nós comprar esses ônibus, esse ônibus que a gente precisa muito, né? Fala um pouquinho para a gente então, o que será leiloado lá neste dia? Olha, a gente está recebendo prendas de todos, como se diz, de todo jeito, as lojas, jeans, bota, arreio, né? Sementes, ração, a gente está recebendo para ajudar a gente, além das redes, né? Do gato, que a gente está pensando e espera por 180 cabeças lá. Para quem queira estar fazendo algum tipo de doação, de que forma que essa pessoa pode estar ajudando vocês? Pode estar procurando a Associação Favos, né? Pelo 3631728, que é lá no estacionamento de frente, o antigo Detran, né? E entrando em contato lá com o pessoal, que a gente vai até onde eles estão para pegar as prendas. Laura, então relembra para a gente, né? O horário, o local que vai estar acontecendo esse leilão, deixa um convite especial para toda a população que já está aí. Então, eu convido o pessoal para abraçar a causa, né? Para ter um pouquinho mais, assim, a gente tem que ter, né? Esperar um pouquinho mais, proporcionar um pouquinho mais do bem-estar dos pacientes. Então, venha, venha para o leilão, venha nos ajudar, vamos trocar esse ônibus, né? Será no Tater Sal, do Parque de Exposições, às 11 horas da manhã, será servido um delicioso almoço. O leilão mesmo vai começar às 13 horas. Estamos esperando vocês, né? Contamos com a colaboração de todos.